Hoje era uma live simples, direta, que era para nós informarmos a todos a nossa disponibilidade e manter firme a nossa posição em relação à concorrência. Há muita coisa que aconteceu, há um Conselho Nacional que foi marcado para a primeira quinzena de abril, hoje não quero discutir muito sobre isso, a única coisa que quero dizer é que o Congresso tem que acontecer. E o Congresso tem que acontecer antes de nós iniciarmos a primeira fase do ciclo eleitoral. O ciclo eleitoral vai iniciar a 15 de março com o recenseamento, não fará sentido nenhum nós termos um Conselho Nacional depois disso ou o Congresso depois disso. Não vai fazer sentido, mas não é o tema de discussão de hoje. Mas queria reafirmar que a minha posição de candidatar-me à presidência da Renan, é assim que se diz, está firme, inabalável, consistente e coerente. Portanto, ninguém tenha dúvidas em relação a isso. E todos que acreditaram em mim, que acreditam em mim, que acreditam neste projeto, que acreditam numa mudança, num renovo do partido, num ar fresco no partido, numa governação mais modernizada, mais transparente, mais inclusiva, continuem a alimentar essa crença, essa esperança, porque eu estou aqui firme para assistir, para assumir esse desafio. Sei que tudo tem um preço a ser pago, você não pode querer fazer grandes mudanças, querer fazer, lutar por um bem maior, um bem público, um bem das pessoas, sem ter que pagar o preço. Quer dizer, a própria Bíblia diz que todos nós temos que carregar a nossa própria cruz. Então, estou disponível, estou aqui totalmente disponível para carregar a minha cruz para esta minha posição firme em relação a isso.